Por que é que tantas pessoas pobres votam em políticos da direita? Por que é que tem tanto trabalhador assalariado que defende a empresa e defende o patrão? Por que é que o pobre de direita odeia tanto as palavras esquerda, socialismo, comunismo, mas no geral é incapaz de dizer qualquer coisa inteligível a respeito dessas palavras? Por que é que o pobre de direita se diz patriota, mas adere a políticos que entregam as riquezas do Brasil para países imperialistas? Muitos se dizem bem informados, mas as suas principais e às vezes únicas fontes de informação são as bolhas das plataformas de redes sociais e os grupos de contatos de WhatsApp. Os trabalhadores em geral aderem aos discursos anti-corrupção, mas desconhecem que ela é inerente à política institucional burguesa. Tratam a corrupção como se ela fosse uma questão moral, um defeito da política. Noção típica do ultraliberalismo capitalista. Por que é que o pobre de direita quase sempre é homofóbico, muitas vezes misógino, quase sempre racista? Por que é que muitos apoiam intervenções militares no Brasil, ao mesmo tempo que condenam governos militarizados mundo afora? Por que é que tantos pobres de direita criticam os governos petistas, mas estudam e estudaram pelo FIES, pelo ProUni, fizeram uso dos programas sociais dos governos Lula e Dilma e foram muitos? Na verdade, o mais espantoso seria se as pessoas pobres apoiassem os ideais progressistas e de esquerda. Assim, espontaneamente, do nada. Isso seria estranho. Os filhos e filhas da classe trabalhadora crescem num lar via de regra monogâmico, binário, tradicional, professam em sua maioria religiões monoteístas, conservadoras, estudam em escolas e universidades reprodutivistas e são bombardeados diariamente pelos noticiosos de uma mídia de cativeiro, reacionária e quase sempre não têm opções de distração e lazer fora da esfera do consumo. Todos esses espaços de sociabilidade proletária são dominados pela produção e pela reprodução das ideias impostas pela burguesia dominante. Como não adotar essas ideias como suas ideias, como seus ideais de vida, como suas formas de agir, pensar e sentir? Por tudo isso, percebe-se que organizar a classe trabalhadora é o fundamental. Desenvolver uma consciência proletária é a única saída para que os trabalhadores, em especial os mais pobres, percebam que eles não têm nada a perder, nem a conservar mudando de atitude, a não ser os seus próprios grilhões.